O que eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente e doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Coisa pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel O que eu sempre quis te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente e doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Meu mel Cê ta doida, louca pra provar meu mel Doida, louco pra provar meu mel Doida, louca pra provar meu mel Doida, louco pra poder provar meu mel Amém